E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, RimanSolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, então bora lá reagir as batalhas né rapaziadinha, bora, bora lá reagir, bora, bora, bora. Eu sou Raku, fui treinado por você, te mostro o seu inimigo, quando faço espelho de gelo, por isso agora meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue. Entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelho de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou ioga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me machar, porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o site CA, você é usado usar momoshi, usar a nevo pra se esgueirar, já eu sou Naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar. Tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho, eu sou o reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor champute, e pra cada Raku, Naruto no modo Kyuubi. Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Raku, Naruto no modo Kyuubi, é assim com espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu, aí ioga, quantos pós de diamante cê cheirou pra ser a chameira que eu? Ai, mas que papo gosto, por isso que eu compri o papel, né, pós de diamante, aurora boreal, sempre que eu tô de bala, você vem com o céu, ele falou que era o Sanseya, conhecia o Seiya e era o otário, normalmente ele vende a meteoro na lata, só pra o suar. Não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu QI, você é o Ioga, eu sou Shiryu, faço a cachoeira subir, tá entendendo, irmão, é o reflexo da vitória, você é o canalha, realmente faz sentido, você vem seu reflexo na minha medalha. Primeiro filme da lista, um protagonista de um filme sem enredo, eu sou criado nas ruas de São Paulo, nego fui ungido entre ódio e medo. Que se cedo, entendeu que agora tá com pego, apontar o dedo, é tipo dar o tempo de Salomão na mão do Edir Macedo. A mão do Edir Macedo, a minha semelhança é que eu sou um cara sábio, e quando eu entro dentro de uma batalha, eu peço Deus, abençoe meus lábios, unja minha alma, purifique todas as impurezas, então eu que sou ungido. Então nessa noite eu virei o Salomão, Deus me deu sabedoria, mas deixe o resto comigo, vai dizer, então deixe o resto comigo. Ideia de um idiota que olha pro próprio umbigo, antes de entrar eu faço uma oração, Deus, proteja meus inimigos, porque hoje eles estão fodidos. Não tem que me identificar, por isso que eu danço que nem picolho, eu sou um gatinho, mas lembra do Nick V, até o gatinho fofo pode arrancar teu olho. Engraçado, eu tô muito tranquilo, eu faço essa punch por isso que se vacilo, sua mãe ora quando eu saio de casa, no outro lugar já digo, você é por pena do seu filho. Ai, só que eu sou mais sagaz, ele falou de filme, ele tá dentro do bolso, filme na batalha, eu me chamo de exorcista, 360, que odeio seu percoço. Cê ora pelo filho dirigido igual a invocação do mal Só que tá ligado que agora cê cai Quando você sai eu oro pelo seu filho Mas não é por ele, é porque eu sinto pena do pai Tá entendendo? Quando eu vou rimar eu também faço minha oração Eu sou campeão, eu nunca pego como vice Pai, abençoe o ouvido de quem me escuta Porque hoje eu vou rimar o que tu me diz Pai nosso que está no céu Certificado seja o seu nome Essa porra é como o Salmos 23 Pedi ajuda pra Deus, meus adversários some Não adianta, por isso agora você sabe, vamos si Eu sou o homem segundo o coração de Deus Eu virei o rei Davi Pai, santificado seja o seu nome Por isso agora eu vou te dizer Abençoe e ajude ele a esquecer Em nome do pai, do filho e do espírito santo Só rima clichê Só pra você poder me entender Sou honorado, sou aliado, por isso cê tá ligado Que que é a porra do exercista A atividade paranormal tá do meu lado A atividade paranormal A atividade paranormal A atividade paranormal Só aparece se tem câmera filmando Eu acho que tá no caminho Ele é o demônio lá do paranormal Cê vai ficar com medo de tempo de gaspacinho Pai, eu fiz o oração Pai, meu senhor, por agora me empolga Ele falou yoga, agora fala com o muri Bota a mão na consciência que cê não aguenta com yoga Ai, 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 ai Mas de volta, caralho É, desse jeito nós começa Só pra bater na despeça dos caras Sabe como que minha rima é rara Batendo com a sua de irrealidade na cara Mas cê sabe, é gordão Te admiro, mas quero que se foda mesmo Porque hoje eu vou ter que mostrar Que essa cobra do seu lado vai beber o veneno Só que agora cê sabe que você infelizmente Não começou rimando Deu pra ver que você me admira Então me admira apanhando Demorou, desse jeito que você fica Sabe que os moleque é zica Porque enquanto vocês vêm rimando Dobro os moleque já chega e fripi Então fica quieto, mano, cala a boca Por isso, meu monge, você tapa a boca Vão mostrando como sua voz tá roca E vão mandando como mostro rima louca Cê tá fudido, ai, meu parceiro Cê falou de cobra, eu desato o laço Na verdade eu sou sucuri Não batuco o veneno, eu mato com abraço Mata veneno ou mata com abraço Não, cê faz diferente, cê não é inteligente Responde a rima do próprio cabaço Mano, na moral Isso daqui é batalha de improviso Mano, é batalha de dupla Não tem desculpa, não rima com ele Cê rima com logo Cê é um insignificante Por isso que eu vou responder o gordão Mas tá ligado que eu vou fazendo Desse jeito, mostrando toda a construção Aê, parceiro Cê na maldade Faça o freestyle, olha só na batida Eu te admiro apanhando Ganhando, rapaz Te admiro pro resto da vida Isso, menor, pode carregar o cara Que eu vi que ele tá te pedindo desculpa Já vi que cê não mata com veneno Cê abraça, mas tá matando sua dupla E é por isso que você vai perder pra mim E esse é o R.A.B Claro que você admira Cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você E eu te mato, mano, tá na mente Eu vou mostrando como você é prepotente Você disse que eu afundei minha dupla Olha só que engraçado O peso tá equivalente Tá entendendo, irmão? Como que eu faço? Aê, parceiro, na levada Cala a boca, meu irmão Como é que você fala Se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão Não sei, eu mando nada Vai tomar no cu ou arrombado Manda alguma rima direita e improvisada Porque você só tem suporte fracassado Você falou que aqui O peso tá equivalente Eu tenho vários títulos Que você não tem Mano, a gente joga em categoria diferente Bota, bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Agora tu vai morrer Você nem merecia estar aqui Mas aqui tá, vou bater em você Agora, mano, eu vou te dizer Dizem que matemático vai ser Parece até chocolate que eu mastigo Por isso é MMC Matemática, você é um problema muito fácil de solucionar Porque eu posso me querer de MMC Só que eu entendo muito bem de MMA Então agora sabe que você não vai passar Você tá ligado, mano? Agora você apanha Ele falou que era Comigo ninguém pode Minha semente é diferente Comigo ninguém ganha Agora tá cunhido Você correu perigo Então você tá ligado Matuante e MD Que ele tinha ditumado nesse argumento Que minha falta de final Nem merecia estar aqui Como assim? Eu ganhei pelo jurado Como assim? Eu não falei o que convém E na final eu não merecia estar aqui No estadual você não merecia estar também Então, você é igual a vida Como que lá? Você ganhou pelo mesmo motivo Por alguém que tá vendo o gato A filha do arco da ponto E cada nível argumentativo Então, nunca reclame de resultado Você tá ligado, meu parceiro? Pra mim você fala Eu sei que o ioga Ele rima pra caralho Se fosse ele na final Ele daria mais trabalho Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior chapstar Pera que na minha frente Vira beat Eu sei Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mais é city É por isso que é sem trampolim É por isso que agora pode pá Porque a tartaruga Mais inteligente É tão burro de vir me enfrentar Juro que eu não consigo O burrito da bala Quando eu tô de ver Eu te mato e te coloco No porta-mala Você não tem coragem Nem de não olhar No meu olho e me encara Só que você é meu amigo tartaruga Esse é o vulgo casca de bala Ele fala até de casca de bala Só que na verdade Isso não desembola Você não sabe que mano Nada você fala Sabe que mano Você vai pra fora Eu sou o casca de bala Mas nós devasta Donatello Capistola É bala na casca Você é o Rafael Vai perder o problema O tempo agora Eu sou cruel Sem nada de hoje Você é um arrombado É o inteligente Pirando mais burro Você que é o mais burro Secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo Batu Não, você não é O que representa a true Sabe por que? Nego Você perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então Brenus agora bate na cara do escroto Sem maldade Nego você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina com a bandana É só que a fé não instituição Então só rima agora a reveja Só que quando vendem vaga no céu Eles usam ser pau pegadíssimo em igreja Por que você não entende aliado? Esse daqui é o versado A ver move postanhas e move pessoas Se move pra algo ruim que tá errado Rapaz, move postanhas? Calma aí Eu sei que você nunca curte o glitter Primeiramente que se for dar o hitter Apera, move o post que você põe no Twitter Você tá entendendo? Eu tô brincando isso que você tá falando Pega essa minha visão Aperta dentro do coração Como o amigo falou Isso é religião Mas você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente tá Eu até achei engraçado Mas que eu saiba Você é lá da zona leste Mano eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra Falando em salvação Olhe bem aqui pro MC na sua frente Nós falamos em Judas Só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Eu sou o melhor MC da noite O maior campeão O que mais ganhou E agora eu também sou a cara da zona leste O mesmo lugar que você mesmo abandonou Você chegou Você já entendeu Você é salvador Mas eu tô tipo Jesus Porque se eu sou o Judas Eu tô Judas Tadeu Você é o canalha fardado Que cuspiu em Jesus Ele não é Porque agora essa é a parada Você é o maior do oficial Essa pô é clandestina Foda-se a sua carteirada Você não é nenhum Judas Tá ligado que cê é corrompido De mas ao lado de Jesus Sou vista louco As 45 arrependidos Mas cê tá ligado Que eu não quero só ganhar foda Então deixa que eu tô na santa ceia Ou seja, meu pivete Cê vai virar uma freguês Aí pivete tá chamando o cara aqui de Judas Aí João, fala na tua vez Cê tá entendendo Quando Jesus abre a boca Nossa, vem ele colocar o pão Se você chamar uma santa ceia Você tem que tá preparado Para essa traição É porque o pitbull aqui tá babando Pra morder esse cara Meu truta, presta atenção Eu sou honesto Mano, você tá ligado Eu não quero ganhar folha em palestra Eu tô fazendo protesto Você falou que abandonei Meu mano, é sério mesmo Que eu tenho que te explicar Que em vez de abandonar A quebrada que eu nasci Eu coloquei ela naquele lugar Que você nunca vai pisar Realmente, aê Salvador Com esses papos chatos Agora cê me ajuda Cê colocou a quebrada no lugar Onde que eu nunca vou pisar Onde cê cola Com os verdadeiros Judas Cê entendeu? Qual que é a vida Cê pode me julgar Só que eu tenho o meu tesouro Foda-se o seu julgamento Meu nome ainda tá no livro da vida Escrito com letras de ouro É verdade, suas barras não é quente Mas é impossível não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora Você só faz som Eu peguei nosso som Eu peguei a guia e mostrei lá com o Rafa Moreira Sabe o que é que ele me disse? Não faz o suprou Você tá acabando com a sua carreira Eu já tô no momento Vai perder para o blackout Meu filho cê sabe que não tem o instrumento Ele falou da carreira Então tu espera o momento De carreira eu tava acabando Aquela que já tinha se encerrado faz tempo Não, porque cê não tá bonito A minha carreira ela não se encerra Vou encerar a carreira Eu renovo o ciclo Entendeu? Eu toque a fita meu parça O tio Blackout não improvisa Eu to renovando o meu ciclo De melhor da noite pra uma lenda viva Eu toque a fita meu parça Eu já vou te explicar Essa barroca me deixou orar Não foi a morte do Mufasa Porque sem falar tem ciclo Eu já to numa batida Você é nato Vive, morre Eu to se passando Esse é o ciclo da vida Esse é o ciclo da vida Mas se você nunca vai ser nem se cabuloso O Blackout subindo o palco E perder sua bacia É sempre um ciclo vicioso Digo que é a fita É meu parceiro Porque eu vou te matar Já é a batida e o Mufasa É Rei Leão Eu sou o Simba E é tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora eu vou improvisar Só que o Blackout é o homem da sombra Então a sombra você não pode alcançar Ele falou que ele é o Rei Leão Você já sabe que agora não fica Eu to leal Toca de Mufasa Você é filhote Você é só o Simba Caralho O cara é quem é o Simba É uma rima atrás Eu posso ser o Simba Ele é o refri Porque ele tá sem gás Mas tá suado em Blackout Isso é pior do que eu Mas você é meu amigo E quando o Rei Leão Tá batizado Lança música com ele Você já sabe que eu tô no momento Eu não vou tentar animado Se meu talento aqui é 100% Mas sabe por que eu já faço minha rima Quando o Blackout desliza no piso Eu sou o Rei Leão Eu sou preto Eu sou macaco muito foda Eu sou o Rafiki Como é dar o cu para o meu primo Fernando Me diz você que desde pequeno você tá dando Me diz ô tubarão Você dá o seu boga somente por diversão Você dá o cu às vezes ou dá todo dia Não eu deixo você dar porque eu não desrespeito sua correria É isso que você faz pra ter alimentação Inclusive se que não virta pra comer o cu do do arão Então você dá o cu pra comprar copão? Não meu parceiro Eu trampo Eu tenho outra visão Se você gosta de dar bunda O problema é seu Faz barulho Quem no cu do tubarão hoje come? Eu não sei o que é o tubarão 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 Você tem outra visão Então os caras olhou o olho do teu cu? Não Eles falaram Bunda aberta Tubarão Vai ficar pra tu Você mostra a bunda Aqui nessa praça Sempre que você dá o cu Eu bebo uma cachaça Tubarão Você dá o cu embriagado Você dá o cu bema do sóbrio Ou até fumado Mano Eu aumento os níveis A Jota dá o cu Em todos os modos possíveis Tubarão Sua prima é gostosa A sua altia que é Porque tem a Jota Rosa Tá ligado? O bagulho tá sério Agora é muita treta Fatia é a Jota Rosa Tubarão dá pra ficar Tubarão faz quanto tempo que você não come uma mulher? Tá ligado meu mano? Eu falo pra tu Não é na mesma frequência que o A.J. Fica dando o cu Tubarão Você é igual ouro e vira anel Comeram tua bunda no prêmio da presa e no prêmio Nobel Tá ligado o bagulho tá sério? Hoje eu sou cruel O teu cu é MVP O teu cu é do Neo Mas começa batendo esses mano Que não sabe nada o que dizer Você sabe que ele tá chorando Sem que nada pra me responder O magrão ele começa atuando Depois ele quer debater Ele começa a entroçar voz E vem com um bocado de rima clichê Querendo dizer que ele é o foda Dizendo que é o que rima mais O Yuri não sabe o que faz Mesmo assim ele ronca de sagaz Olha só Oi Yuri Eu acho o teu beat legal Cê fazendo beatbox Parece sua prima com a boca no meu pau Já me olha O moleque é sensacional Não adianta você me roncar Querer papo com a cara de mal Ai magrão agora Cê vai querendo a orelhada Pra nós vir aqui perdendo Só que toda a nossa orelhada E pra sua opinião Tô pouco de potente Vem banha alheia que eu sinto do ser Que cê maldade é sem proceder Desmerece o cara que faz beatbox Teu cara igual rimando com você Para parceiro cê quer me tirar Mano agora eu te ponho no seu lugar Parceiro não tava chupando Não foi nada Ele foi na casa Sua prima chupar Aê parceiro Pega a visão Cê tá chapando Que cê vacilão O vagabora eu vou dar direção Falto por cê Cê não tô no sermão Só que agora já bebe sua água Afoga suas barba Que não tem cachaça Você que vai ser Esculachado Esculachado Escula pra trás Pega a visão Tirado Isso mesmo Quando vai sabe É meu parceiro Foi muito fácil O level 2 Foi alcançado Bate palma Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 E ver se todo dia Vai ter vídeo novo Aqui no canal Tamo junto É nóis Falou